Meu nome é Elenilson, tenho 25 anos, sou natural de Trutaba, Minas Gerais, e atualmente estou morando em Hortolândia, São Paulo. Quando eu comecei aprendendo Java, eu gostaria de adquirir uma boa base sobre a linguagem e também sobre orientação a objetos. E um dia, conversando com um amigo meu, ele me apresentou dois cursos que ele fez pela Google Words, que foi o de fundamento Java e orientação a objetos, que também é de JPA com raiva em ativo básico ao avançado. E quando ele me apresentou esses cursos, eu fiquei surpreendido pela qualidade, pela clareza e também a simplicidade de entendimento. Desde então, eu não conheci a Google Words e eu conheci através desse amigo meu. Eu tenho uma história de vida que eu já considero como superação já. Eu era casado há 8 anos, tenho um filho de 5 anos e trabalhava como estagiário em uma universidade em Campinas. Só que eu ganhava muito pouco como estagiário lá. E o que aconteceu é que no ano passado, no começo do ano passado, eu acabei me separando. Eu resolvi sair de casa somente com minha mala de roupas e no meu computador. E resolvi deixar o resto das coisas no prédio, no meu filho. E agora eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar pensão. Eu ganhava muito pouco como estagiário lá na universidade. Muitas dificuldades. Não tinha dinheiro, eu só ia em casa somente a mala e o computador. E tinha tudo, de tudo, de tudo para desistir do meu maior sonho, que ia ser arquiteto de software um dia. Só que eu resolvi tirar a curso dentro de mim e estudar cada vez mais. E a AlgaWorks lançou dois workshops. Um começando com Spring e também o outro que foi Spring com REST. E eu não tinha dinheiro para comprar, apesar de ser muito barato o preço do curso. Eu não tinha dinheiro, mas eu resolvi tirar dinheiro de comprar comida para poder comprar o curso. E eu acabei comprando. E o conhecimento que eu adquiri com esses dois cursos foi fantástico. O que aconteceu é que no final do ano passado, em dezembro, eu acabei passando no próximo objetivo para estágio, em uma excelente empresa de campinhos aqui, que é referência em desenvolvimento de APIs. Também em consultoria de arquitetura de TI. E acabei passando no processo seletivo para o estagiário. Eu comecei a trabalhar agora em janeiro. Ganho muito mais do que eu ganhava antes na universidade. E com diversos benefícios e a tendência agora de vida somente a melhorar. E eu sou muito grato a AlgaWorks, porque foi através do conhecimento que eu adquiri nesses cursos que eu comprei, que me fizeram destacar durante o processo seletivo da empresa. E assim, eu tenho muito, muito a agradecer. Eu sou muito grato, porque esse foi o meu primeiro passo. Graças a AlgaWorks, para mim um dia, construir, chegar lá onde eu quero chegar, no meu objetivo, ser um arquiteto só. Então, muito obrigado por ter mais.